Eu sei aprendendo a viver Se a gente sofre uma coisa dessa, eu ia fazer uma deflação Como de primeiro, né? É, Thaís Paran, em meu lugar Meus parabéns, muita luz no seu coração, muito amor Muito tudo Você tem um além de um grande jornalista Minha amiga, que Deus me concebiu nesse destino Mais uma... Você já viu o programa que não existe aqui? Ave Maria Eu ia fazer uma deflação na casa, né? Que é o dia primeiro, né? Carnaval Que não existe A lata podre Não tem um alicate? Quem? A minha secretária, né? Gente boa, hein, gente? Olha pra ela por mim Só que o inimigo tenta Ele não consegue nos derrubar E tá cheio Tchau, tchau Tchau, tchau